Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. Nós vamos falar aí de mais notícias do UFC, vamos falar também do Belator, vamos falar de Anderson Silva. Então se você gosta desse tipo de assunto, não saia daí. Nós temos informações aí quentinhas pra você. Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações e dê o seu like que é muito importante pra gente, ok? Nós passamos vídeos aqui sobre MMA todos os dias e falamos sobre outros tipos de lutas também de arcos marciais que vale a pena falar aqui no canal, ok? Então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aqui no canal, não perca aí nenhuma notícia aqui no nosso canal. A gente passa normalmente aí todos os dias alguma coisa aqui pra você, ok? Pra você ficar atualizado. Queridos, nós já temos aí uma nova adversária aí pra Amanda Nunes. Ela nem bem finalizou aí a Mega Anderson. Já tem uma nova adversária aí. Vai ser no dia 7 de agosto. Ela vai lutar dia 7 de agosto no UFC 265. E a sua adversária é a Juliana Penha. Pois é. Juliana que vai lutar com ela. Juliana que é a sexta colocada do ranking. Na minha humilde opinião, o UFC tá dando essa americana aí pra brasileira. Porque não tem muita opção. A brasileira, infelizmente, acabou passando carro em toda a categoria. Não só nos pesos galos, né? Que essa luta vai ser valendo pelos pesos galos. Aliás, o local ainda não está definido, né? Já tem a data. Dia 7 de agosto. A numeração do UFC, que é 265. Mas não tem um local definido ainda. Fato é que a brasileira vai defender o seu cinturão dos pesos galos contra a americana Juliana. Só que a Juliana, na minha opinião, de todas as adversárias que a Amanda Nunes lutou, na minha humilde opinião, ela é a mais fraquinha. Quando eu digo de todas assim, valendo o cinturão, na minha opinião, ela é a mais fraca. Ela que venceu a McMahon em janeiro. E desde então, ela vem aí desafiando a Amanda Nunes, querendo esse título pra ela, querendo lutar pelo título, dizendo que a Amanda Nunes tem medo de lutar com ela. Enfim, essa luta vai acontecer aí no dia 7. Vamos ver aí o que vai acontecer aí com essa luta. Eu acredito aí que a Amanda Nunes vai passar o carro novamente aí. Vai passar o carro novamente aí, não vai ter nem graça, né? Eu acredito que o UFC não tenha aí uma adversária altura pra brasileira Amanda Nunes. Na minha humilde opinião, a única adversária altura que a Amanda poderia, quem sabe, perder o título era pra Valentina Shevchenko, que é de uma outra categoria e que, inclusive, já lutou com a Amanda Nunes duas vezes e já foi derrotada duas vezes. Mas como foi derrotas, assim, bem apertada, então eu acho que ela é a única que pode aí vencer a brasileira. Mesmo já tendo perdido duas vezes pra ela, ok? Outra notícia é de Anderson Silva. Anderson Silva que tá treinando firme boxe aí. Está treinando com o Luiz Doria. Eles que colocaram um vídeo aí, o Luiz Doria postou um vídeo com o Anderson Silva aí na sua rede social, no Instagram. Ele treinando com o Anderson Silva. Anderson Silva que vai lutar boxe aí no mês de junho e está treinando firme aí pra chegar nessa luta aí bem afiado. Vamos ver o treino do Anderson Silva aí com o Luiz Doria? Fala, campeões. Estou aqui com o nosso campeão, Anderson Silva. E hoje vamos mostrar um pouco do nosso trabalho de manopla. Trabalho técnico e tático, tá bom? Boas combinações pra vocês. Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos embora. Vamos trabalhar com a combinação do jab direto cruzado fixo e jab direto cruzado diagonal. Ok? Uma sequência de golpes. Pois é, Anderson Silva aí com 45 anos de idade. está treinando e treinando bem. Há quem diga que ele está com uma habilidade muito grande. Está treinando muito bem. Vamos ver aí se ele consegue fazer frente ao Chaves aí, que é ex-campeão mundial de boxe. Não vai ser uma luta fácil para o brasileiro. O cara é especialista em boxe. É ex-campeão mundial de boxe. O Anderson Silva lutava em MMA. É um esporte um pouco diferente. Mas o brasileiro está treinando muito forte. E acredito aí sim que ele possa fazer frente aí contra o Chaves, que vai lutar aí em junho. Ok? Então estou muito ansioso aí para ver o Anderson Silva lutar. Gosto muito de ver o Anderson Silva. É um grande nome aí do MMA. É um grande nome do esporte de lutas aí. Dava show quando entrava no Bellator. Eu acredito aí que ele possa se representar e representar muito bem. Ele que sempre quis lutar boxe. Sempre quis enfrentar outros lutadores de boxe quando estava no auge lá no UFC. Dana White nunca deixou. Só deixou aí o Coromé Greg, que sempre vende muito. Então o Anderson Silva está realizando um sonho aí. Espero que ele possa ir muito bem. E quem sabe aí nocautear o seu adversário. O próprio Anderson disse que ele não é o favorito. Mas ele o vê nocauteando o seu adversário. E a última notícia aí é do Douglas Lima. Que é campeão aí dos pesos meios médios do Bellator. E ele vai ter uma pedreira aí para frente. Ele vai lutar contra o ucraniano. Omosov, o cara está invicto com 25 lutas. Luta muito bem. É uma pedreira aí para o brasileiro. Eles que vão lutar aí no dia 11 de junho lá nos Estados Unidos. Valendo aí no Bellator 260. Será uma grande luta. O brasileiro que vem aí muito forte. Ele tentou aí o título dos pesos médios. Infelizmente acabou perdendo essa luta. Mas o brasileiro aí na categoria dos pesos médios, meios médios aí. Vem aí tendo boas lutas. O seu adversário ucraniano que é o primeiro do ranking. Agora nós temos o ranking aí também no Bellator. Espero que não seja da mesma forma aí que o ranking do UFC. Que é meio bagunçado, né? Então o ucraniano aí é o primeiro do ranking aí dos pesos meios médios. Vai aí fazer força aí com o brasileiro, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e não é inscrito aqui ainda no nosso canal. Já se inscreva aqui no nosso canal. Não deixa de acionar aí as notificações. Dê o seu like aí que é muito importante aqui para o nosso canal, ok? Nós postamos vídeos todos os dias. Então se você gosta aí desse tipo de assunto, já se inscreva aqui, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.